Estamos concluindo agora a Ispora Europa, que é em Copenhague, na Dinamarca, um país que tem um nível de desenvolvimento impressionante, considerado o país menos corrupto do mundo. Eles têm só na capital mais ou menos 1,5 milhões de pessoas e 5,7 milhões em todo o país. E eles têm uma meta muito interessante. Eles querem gastar metade dos 10% do PIB deles em saúde em prevenção. Um país muito verde, um país que tem vontade de incutir nas pessoas essa responsabilidade coletiva. E, obviamente, o desenho de fábrica e economia está muito imbuído desse debate. Responsabilidade coletiva. O evento trouxe em todos os momentos a discussão sobre utilização responsável e com qualidade dos dados digitais que estão por aí, transformação do mundo real em tomada de decisão. Portanto, não precisa necessariamente esperar um grande estudo clínico para ter certeza que a informação pode beneficiar o paciente e, ao mesmo tempo, eu poder usar os dados do mundo real para validar aquilo que foi publicado cientificamente. Isso tem sido apresentado como uma oportunidade, uma possibilidade, inclusive, de toda uma nova geração de pesquisadores construir mais informação que nós todos precisamos. E, dentro disso, todos os temperos de coisas novas, terapia gênica, terapias agnósticas, biosimilares e todos os assuntos que estão pautando também todos os eventos científicos. De forma que foi muito produtivo para todas as especialidades, particularmente para a Oncologia, que, por motivos óbvios, preços altos e um debate muito alto sobre valor, ele é muito pertinente. Eu convido vocês a verem todos os vídeos e tenho certeza que vão aproveitar. E até a próxima!